Continue com a mão na cabeça aí, olhando para o reator de energia aí, tá? Gentileza. Quer que eu chame a médica ou oficial? Eu tava falando como agora, né? Chama aí então, por gentileza. Tá. Fez a chamada. É, você fez chamada para a gente. Tá, mas daí tem um... É 112, né? É. Tá, agora eu fiz certo. Não tem paramétrico em serviço. Beleza. Vai ter que ser um civil. Tem uma moça aqui no ônibus, pera, deixa eu chamar lá. Ah, não tem paramétrico em serviço, tu vai ter que ser em testemunho para poder revistar a moça. Tem problema para você? Eu quero que você, por gentileza, abrisse o casaco dela ali, ela pode ficar de frente. Só para a gente ver se ela tá com algum armamento ali, tá? Poderia fazer essa gentileza. Eu tenho que entrar em serviço ou não, né? Não precisa não, é isso. Tá. Amiga, licença, tá bom? No caso é só revistar, né? Exatamente, só revistar e informar o que tem. Licença, tá amiga? Desculpa, 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 desculpa. Ela tá com uma FN-57, 49 munições e, pera aí, que eu esqueci. Desculpa, senhora, de novo, porque eu sou uma esquecida, perdoa. É só você mentalizar o botão do chat e usar o scroll. Ah, é verdade. Tá, vamo lá. 5N, 49 munições e 309,724 dólares. É, senhora, você tem porte de armas? Uhum. Qual o porte deferido, o número do porte deferido da senhora? Ah, tem porte de bosta nenhuma não. Prende logo essa merda. Então, Steve, faça a voa aí. Ah, puta que pariu, mano. Eu tava no estado, mano, merda na minha moto, caralho. Isso é minha mãe. Saco. É, custa a mãe. Eu tava resolvendo o problema no X-Ford de surpresa. E não toca em mim não, velho. Não toca em mim não pra eu te passar, não sai pra mim. Ai, moleque. Não tem o portão, me perdoa. Me desolver aí, senhor. Pelo caralho aí. Ô mãe, quando sair da prisão, a gente vai num monte de prisão. Já pode desolgemar ela. Se quiser com a gente. Vamos pra excursão, doutora. A gente passa lá e te pega na cena da prisão. É, a gente passa a prisão. Ah, vai cagar todo mundo. Que isso? Que isso? Que isso? Aqui pra você também, ó. Então, vamos mandar dedo pra você? Pode passar pra mim o armamento aí. Tomou dois, tomou dois, tomou dois. Tomou dois, tomou dois, tomou dois. Isso, isso vai desacatar a feminidade, viu? Tede, tede, tede. Foi o que recebeu, tede. Foi pra moça ali. Minha mãe eu apoio em casa. Minha mãe eu apoio em casa. Tá, a punição tá aqui. Me defende. Sai perto de mim. Então, ô doutor, é só a companhia ali pra gente ver, professor. Eu já saí também, né, já. Ah, você já tem experiência? Que isso? Já tem experiência em ser fechado? Meu Deus, velho. Só quero dizer. Só quero dizer que foi tudo culpa do Leal que não passou isso. Ah, é? Meu Deus. Não, não pode ser. Isso é Gabi? É. Amiga. Desgraça, velho. É minha mãe. Ele passa as coisas pra mim e eu que vou presa, mano. Vai tomar no cu. Ele passa as coisas pra mim na cara do oficial. Ai, trupequei. Trupequei. Pode entrar, doutora. Vixe, alguém pode me mostrar um daqui a banheira da DP? Parra sobre como a gente quer me comer ou não? Fechão. Tudo bem. Certo, pode entrar em cima. Ah, que sentibo. Deixa eu subir aqui, tá? Não tem medo de entrar em cima. Ai, ai. Que pariu? Que pariu? Isso é muito desardio. Que pariu? Que pariu? Beleza. Tchau, tchau.